Olá, meu amigo, minha amiga. Sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. Nós vamos trazer uma informação muito importante com relação a lesões que afetam diversos trabalhadores. Problemas de coluna. Você tem algum problema na coluna? Você sabe quais são as principais doenças de coluna que podem gerar, inclusive, aposentadoria por invalidez dentro do INSS? E outra, você adquiriu essa doença dentro do seu trabalho, depois que você começou a exercer alguma função? Então, sua empresa oferece para você todo equipamento de segurança, um equipamento de proteção. Existem metas dentro da sua empresa que você precisa cumprir, então o seu esforço é muito maior. E quando você entrou dentro dessa empresa, você não tinha nenhum problema e, de repente, conforme os anos foram passando, isso foi se agravando e essa doença apareceu. E hoje você está desesperado, porque você não consegue fazer quase nada. É uma doença que fica 24 horas, é uma dor, é uma indisposição, não existe uma maneira de você ficar, você precisa tomar diversos medicamentos. Então é importante que você assista esse vídeo até o final, porque nós vamos falar dos principais problemas de coluna aqui e quais são os reconhecidos pelo INSS, que já geraram diversas aposentadorias dentro do próprio INSS, como também pela justiça. Então é importante que você acompanhe esse vídeo até o final, não perca essa informação. Mas antes eu quero agradecer você, meu amigo e minha amiga, que estão aqui comigo, e principalmente você, que está chegando aqui a primeira vez no nosso canal, que pode aproveitar todos os nossos conteúdos, que eu tenho certeza que vão lhe ajudar bastante e tirar qualquer dúvida que você tenha. Agora, você sabia que o problema de coluna é um dos principais motivos de pedidos de benefício no INSS, de afastamento do trabalho e, principalmente, de entradas em urgência em hospitais? É verdade, não é um problema assim tão difícil de encontrar. Por quê? Porque muitos segurados, como nós falamos no começo do vídeo, às vezes trabalham sem proteção, precisam ficar muito tempo em pé, tem diversas coisas. A própria postura dentro do trabalho pode causar esse problema de coluna. Agora, quando é que você tem direito a pedir um benefício no INSS? Nós vamos falar aqui de ter, no mínimo, 12 meses de carência, quer dizer, você ter contribuído por 12 meses. Caso você não esteja empregado, se você estiver 12 meses, ainda não completou 12 meses da sua demissão, você tem o período de graça, você, durante um ano, depois da sua demissão, você tem esse período que é chamado de graça, que você continua tendo direito a um benefício de INSS, tá? Estar incapaz, total ou permanente, para o trabalho, mas com laudos médicos devidamente comprovados, tá? E perante a uma perícia e comprovação dessa incapacidade. Agora, nós não vamos falar, ah, a doença que nós vamos citar aqui, ela já vai, por exemplo, para aposentadoria por invalidez, não. Você pode ser encaminhado por uma reabilitação profissional, você não necessariamente vai se aposentar por invalidez logo de cara. Você pode entrar, por exemplo, quem está dentro do emprego, ficar 15 dias afastado e entrar no INSS e ficar de auxílio-doença por um bom período. Quem está no período de graça, está desempregado, pode aproveitar esse período também e entrar no auxílio-doença. Se não está conseguindo, por exemplo, arrumar um trabalho exatamente pela dificuldade, pelo problema de coluna que tem, você pode ficar no auxílio-doença por um bom tempo ou mesmo também ser encaminhado para uma reabilitação profissional. Agora, quais são as doenças que nós falamos, que o INSS já conhece, já sabe? A hernia de disco é uma das principais, porque eu não sou médico, mas parece que existe uma compressão de um nervo por causa de uma medula, algo assim. E nós vemos que é necessário cirurgia. E muitas vezes, mesmo depois da cirurgia, esse segurado não consegue mais recuperar, ele não consegue mais retornar às funções habituais, não consegue mais retornar ao trabalho. Então, é uma das principais. A artrose na coluna, a lombalgia, a cervicalgia, a discopatia degenerativa, a osteofitose e a escoliose. Eu não vou classificar uma por uma aqui, porque eu não sou médico, tá, pessoal? Mas o INSS já cansou de fornecer, de conceder benefícios para pessoas que têm esse tipo de doença. Agora, é o que nós acabamos de falar. Você vai ter que comprovar isso através de laudos, através de tratamentos cirúrgicos, de receituários médicos, de tratamentos fisioterápicos, para conseguir um benefício. Agora, ele pode, lá no final, devido ao nível que se encontra essa lesão, que lhe deixa completamente incapacitado para exercer a sua profissão, ou qualquer outro, e te aposentar por invalidez? Pode sim. Então, é uma coisa muito séria, tá? O importante, pessoal, não é a doença, como nós falamos. Eu sempre falei, ah, doença tal. Nós sabemos que é séria. Nós sabemos o quanto incomoda, o quanto prejudica, o quanto incapacita esse segurado. Agora, a doença em si, ela não é suficiente para que você consiga o benefício no INSS, ou mesmo que o perito reconheça a sua capacidade. depende o nível da doença. E isso tem que ser comprovado com o quê? Através de documentação. É claro que se não conseguiu no INSS, passou na perícia, não conseguiu, foi negado, vai entrar novamente, pedindo uma nova perícia, vai entrar com recurso, cessando administrativamente todos os recursos do INSS. A única forma que nós sempre falamos que é mais demorado, mas há uma grande possibilidade de você conseguir reverter esse resultado negativo, é indo para a justiça, que é a única maneira de você conseguir conquistar os seus direitos. E lá na justiça também, você vai ter que comprovar através de laudos, através de exames, através de tratamentos, tudo para um perito judicial e o juiz tomar a decisão. Mas na justiça, por exemplo, você que está desempregado, você que não tem nenhuma fonte de renda, o juiz pode compreender que o seu problema realmente ele dá direito ao benefício que o INSS agiu incorretamente não lhe fornecendo o benefício e lhe antecipar uma tutela para você continuar sustentando a sua família, tendo condições de pagar as suas contas até sair o resultado final. Isso não é garantido, mas há uma grande possibilidade de você conceder, do juiz conceder isso para você devido à necessidade, devido ao andamento do processo e à avaliação dele. Ele notar ali que está correndo risco até de falta de alimento devido a essa recusa de um benefício que é o seu direito. Então é muito importante você saber disso. Guarde toda a documentação que você tiver de INSS, sempre. Tudo que você for fazer no INSS, guarde numa pastinha, deixe em bom estado, não dobre, não rasure, toma cuidado para não molhar, porque tudo isso pode servir para você no futuro. Nós nunca sabemos o que pode acontecer futuramente conosco. Então, para você, meu amigo, que chegou aqui a primeira vez, eu espero que você tenha gostado do nosso conteúdo. Não esqueça da nossa dica, aproveite todos os vídeos aqui do canal, que eu tenho certeza que você vai encontrar o que você está precisando. Gostou do nosso trabalho? Dá um likezinho no vídeo, se inscreva, ative o sininho de notificação, mostre para o YouTube que o conteúdo é importante, que o canal é importante, que a informação aqui é necessária chegar em diversas pessoas, que como você até agora há pouco também estava procurando alguma informação e conseguiu aqui no nosso canal. Existem centenas, milhares de pessoas que estão como você, procurando uma informação como essa ou dos outros vídeos. E você fazendo isso que eu acabei de falar, você vai estar colaborando gratuitamente para que todos também alcancem o que você alcançou aqui dentro do nosso canal. Então, é uma atitude muito legal e positiva da sua parte. Meu amigo, minha amiga, que estão sempre aqui comigo, meu muito obrigado. Pedimos adeus aí, como sempre, força para vencer os obstáculos, para continuar seguindo a nossa caminhada em frente. Muita paz a todos e até os próximos vídeos. Muita paz a todos